Gente, não vintei meu cabelo hoje, então vocês vão ignorar o meu cabelo. Beleza? Combinado? Tranquilo então. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu selecionei pra vocês frases que uma garota cristã não deve falar. Então eu espero que vocês curtam bastante esse tipo de vídeo. Se você gostar, já deixa o seu gostei aí pra ver, tá? Porque eu vou saber que você gostou e eu trago a parte 2 deste vídeo pra você. Então bora conferir o vídeo de hoje. Beijos da Fê e vem comigo! Ah, eu só caço e vou comer rico. Não caço como pobre não. De pobre só basta eu. Ih, lá vem a perigosa. Segura os varões aí, ó meninas. Minha irmãzinha sem vergonha. Nossa, que palavra chata. Ô pastorzinho ruim, quem não sabe pregar bem. Ai, que hora é o quê? Vamos namorar logo. Não, Deus já confirmou. Eu gosto de você, você gosta de mim. Vai perder a temporada? Vamos namorar logo. Ai, eu que deveria ser líder de louvor. Não a Carla. Sou mil vezes melhor do que ela. Esse irmãozinho é irmão pau torto, gente. Nem Jesus conserta. E que Jesus é capinteiro, hein? Nem Jesus conserta, sim, não. É, ruim, hein? Ai, meu Deus. Na minha igreja não tem nenhum homem que está ao meu nível. Ai, dá difícil. Eu odeio, odeio essa irmã. De coração, eu odeio ela. Mas a mulher que passou tá gorda. Ô, bicha horrorosa. Nem parece que é pastora. Ai, prego. Hoje eu vou pegar essa roupa coladinha pra seduzir os varões da minha igreja. Nossa, prego mil vezes melhor do que esse pastor. Eu que deveria estar vendo a palavra. Nossa senhora. Ô, varão lá em casa, hein? Ô. Nossa, mas que varão bonito, hein? Pena que é casado. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei pra ter, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que as irmãzinhas e para que outras pessoas possam ver este vídeo. Se você, por acaso, não é inscrito aqui no canal e agora vê e quer receber mais vídeos como esse, é muito fácil. Você só vai clicar nesse botão vermelho que tá aqui, inscrever-se. E prontinho, você já está inscrito aqui no canal. Se você está vendo pelo celular, não esquece de assinar o sininho, porque toda vez que eu mandar vídeos pra cá, o YouTube vai me avisar que eu mandei vídeos, tá bom? Se por acaso não me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas no nosso de informação pra você me seguir por lá, pra gente trocar várias ideias, trocar conversas, tá bom? Então me segue pelas minhas redes sociais, todas elas vão estar aparecendo na telinha e no box de informação. Então nós ficamos por aqui. Beijos da Fê, fiquem papai do céu, que se abençoe muito vocês. Tchau!